Dizé Mineiro e Tiago Viola, Toalha Vermelha Aquela toalha vermelha que um dia foi sua Eu levo até hoje comigo em casa ou na rua Seu cheiro dela não saiu e o perfume ainda continua E quando você se secava toda a lua Toalha vermelha toda marrotada Está bem guardada Com o cheiro dela É uma lembrança E o meu disfarce Olho minha face Chorando por ela Você que hoje enxuga meu pranto por causa do adeus Você que enxugrou o corpo que um dia foi meu Sozinho eu sinto saudade dos momentos que a gente viveu Toalha você foi deixada assim como eu Toalha vermelha toda marrotada Está bem guardada Está bem guardada Com o cheiro dela É uma lembrança É uma lembrança E o meu disfarce Olho minha face Chorando por ela Olho minha face Chorando por ela Olha só Já gostou Muito bem pausa Issoнет '? Pura Se El Sa Rosa